Se de uma coisa eu tenho certeza, é da minha beleza. Se de uma coisa eu tenho certeza, é da minha beleza. Se de uma coisa eu tenho certeza, é da minha beleza. Se de uma coisa eu tenho certeza, é da minha beleza. Se de uma coisa eu tenho certeza, é da minha beleza. Se de uma coisa eu tenho certeza, é da minha beleza. Se de uma coisa eu tenho certeza, é da minha beleza. Se de uma coisa eu tenho certeza, é da minha beleza. Se de uma coisa eu tenho certeza, é da minha beleza. E aí 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 E aí